Olá, amigos! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Vinha na Manutenção, em mais um unboxing, desta vez, de uma esmerilhadeira angular da Enriu, pessoal. Esta aqui é uma esmerilhadeira do modelo TE AG125CE. Vamos lá, vamos abrir aqui a caixa da nossa ferramenta e mostrar alguns detalhes dessa ferramenta que é essencial para quem trabalha na área de manutenção. Bem, ela vem aqui com a embalagem plástica. Vou tirar já isso aqui. Manual do usuário. Vem também com certificado de garantia. E aqui já podemos ver uma coisa muito boa aqui com essa ferramenta atrás, pessoal, que é a colocação do punho em três posições diferentes. Uma delas é aqui, ó, no lado direito da ferramenta, na parte superior e também do lado esquerdo. Então, você tem três opções para a colocação do punho, facilitando aí para quem é destro, para quem é canhoto, ou dependendo do serviço, para colocar aqui, ó, na parte superior e você ter um melhor apoio na hora de fazer o lixamento, na hora de fazer o corte de uma peça e assim por diante. A chave dela já fica aqui dentro, ó, dentro do próprio punho. Assim, você não corre risco de estar perdendo a peça. Ela tem um cabo emborrachado também, que facilita e muito também. Vamos aqui ver mais detalhes dessa ferramenta. Ela tem um controle de rotação eletrônico. Ela tem, vamos ver quantos níveis, seis níveis de controle de rotação. Ela conta com suporte aqui para o disco de 5 polegadas. A aba de proteção. Não esquecer de utilizar sempre equipamento de proteção individual, com uso de ferramentas rotativas. Não esquecer do óculos, principalmente. Ela é 127 volts, 1100 watts de potência. E como já mostra no próprio desenho da ferramenta, a necessidade do óculos de proteção para o uso dela. Aqui o gatilho tem uma trava no próprio gatilho, onde você só consegue pressionar ela, pressionar no gatilho aqui. Você não consegue pressionar por acidente. Então, conta com a proteção. Pronto, soltou, ela volta. E um controle de rotação eletrônico. Uma grande vantagem dessa ferramenta também é o tamanho do cabo elétrico. Ela tem um cabo elétrico de 3 metros de comprimento. O que facilita muito na hora de ligar ela em certos locais. Nós temos alguns ambientes com dificuldade de puxar uma extensão ou algo do tipo. Então, o cabo de 3 metros. Facilita já bastante o trabalho com um cabo desse tamanho. Ela tem uma chave pino guardada no próprio punho. Como vocês puderam ver. Ela pesa 2,5 kg. 2,5 kg. Ela tem também a opção da tensão em 220 volts. Uma outra coisa especial nessa ferramenta é isso aqui. Um botão de trava para a troca do disco. Então, quando você trava aqui embaixo, já trava aqui o disco. Para você fazer a troca sem a necessidade de ficar travando no disco. Prendendo ele com um alicate ou algo do tipo. Então, quando você solta, já libera. Então, esse botão é para isso. Você pressiona o botão. Se ele não desceu, basta você rodar um pouquinho aqui o disco. Pressionei e não desceu. Rodou um pouquinho, ele entra e já trava. Já trava e você consegue fazer a troca com facilidade do disco. Ela conta com algumas proteções emborrachadas. Nesse ponto. Aqui no punho. E ela conta também com o LED aqui na parte do cabo. Que indica que está ligada, alimentada. Vou ligar na tomada. Prontinho, pessoal. Vejam só. O LED já acendeu. Isso é mais uma proteção para o usuário saber que a máquina está ligada, energizada. Deixa eu desligar agora na rotação mínima. Pressionar o gatilho. E fazer a ligação. Olha só. Ela está com o giro bem baixo. Ela começou com o giro. Agora vamos aumentar o giro. Você não precisa desligar para poder aumentar aqui o giro. É um controle de rotação eletrônico. Então você só roda aqui. Você aumenta a potência do giro. A rotação dessa ferramenta vai de 3.000 a 12.000 RPM por minuto. Então na posição 1, 3.000 RPM. E aqui você vai aumentando até chegar a velocidade de 12.000 RPM por minuto. 12.000 RPM. Vamos agora dar uma olhada em algumas informações que vem no manual. Ela conta com o manual bem completo, bem grandinho. O manual já vem em português. Manual de instrução em português. E vamos aqui ao que mostra no manual. Bem, bem detalhado o manual com algumas fotos. Bem completo. Equipamento de segurança para utilizar. Bem, conta com o manual bem completo, pessoal. Tudo que precisar está aqui no manual. Limpeza, modo de utilização, segurança e tudo mais. Bem, este foi mais um unboxing aqui do canal Viana Manutenção, pessoal. Dessa ótima ferramenta. Quanto a mais detalhes você encontra aqui na descrição do nosso vídeo, não esqueça sempre de postar o seu comentário. Isso ajuda muito para o crescimento do canal ou indicações de outras ferramentas. O que você gostaria de ver aqui para o unboxing aqui no canal, beleza? Não esqueça de deixar o seu like que ajuda muito os nossos vídeos. Um abraço a todos e até mais, pessoal!